O Mini Zanello está apaixonado pela Yasmin, parte 1. A Yasmin e a Heloisa começaram a discutir por conta de uma boneca. Então resolvi ir ao shopping comprar uma segunda pra parar a briga. Soltei elas na loja de brinquedos enquanto procurava uma pelúcia pro meu filho. Foi então que elas desapareceram. Procurei elas pelo shopping, mas nem sinal delas. Então a babá lembrou que elas estavam falando do filme Barbie e fomos olhar no cinema. E lá estavam elas tirando fotos. Dei uma bronca e levei elas embora. Quando estávamos tomando sorvete, o telefone tocou. Era o Antônio Mini Zanello pedindo o endereço da minha casa porque ele quer ir conhecer a Yasmin. A Helo se vestiu de cupido e disse que ele viu a Yasmin nos stories dela e achou ela muito bonita. Clique aqui pra ver o resto desse vídeo.